Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha eu aqui mais uma vez, fazendo um videozinho pra me mostrar como é que tá a minha samambaia. Que nem fala, o que é lindo é pra se mostrar mesmo. Olha como que ela tá linda, pessoal. Mostrar aqui minhas plantinhas também, porque eu acho muito linda, ó. Tá vendo? Acho muito linda minhas plantas, aí eu gosto de tá mostrando também, pra vocês verem como é que tá. Tá vendo? Já me pediram uma muda dela, porque ela é tipo uma samambaia que fica bem cheia. Tá vendo? Tem a outra aqui, linda também. E mostrar pra vocês também, que eu já coloquei algumas plantas ali, né? Mas só que elas vão ficar no chão. Por enquanto, tá passando o pessoal ali? Por enquanto elas vão ficar no vaso, mas eu vou plantar elas ali, ó. Tá vendo? O pedreiro já terminou ali. Deixar ali. Mostrar. Aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é essa planta. Olha que linda. Mostrar pra vocês como ela é linda. Dá só uma olhada aí, ó. Essa planta, eu trouxe ela do... É... De Monte Oreb. Sítio Areia, Monte Oreb, na Paraíba. Olha, pessoal, como ela é linda. Aqui em Campinas, São Paulo, nunca vi dela não, tá vendo? Só que ela vai dar muitas flores. Ela dá um cacho muito lindo, ó. Olha o tanto de botãozinho que tem ali pra abrir. Então, eu tô mostrando pra vocês essa lindeza. E são duas mudas, viu, pessoal? Não, eu trouxe três mudas, tá vendo, ó? Mini, bem miudinha. Trouxe numa caixinha de manteiga. Olha que linda. E essa aqui também, ó. Essa daqui, acho que logo ela vai dar também. São três mudinhas. As duas pegou. A uma morreu, tá vendo? Olha que linda que ela é. Gente, a primeira flor que ela dá. Fala sério, né, linda? Ganhei também esse girassol. Mas parece que ele já veio com ar morto, ó. Porque aqui em Campinas, gente, tem cada pessoa que tem floricultura, que vende as coisas acabadas. Uma vez eu comprei uma planta linda. Pensa numa planta linda, que eu coloquei ela lá, ó. Ali onde que tá essa outra, né? Ó, ela era desse vaso aqui, ó. Era a coisa mais linda. Umas flores vermelhas. Pessoal, ficou uma semana só viva. Quando eu fui ver, sabe o que aconteceu? Não tinha raiz. Eles colocaram a planta sem raiz. Nossa, mas eu fiquei triste. Eu fui lá, falei com a moça. Falei, pessoal, o ônibus tá ali, gente. Olha que barulho. Aí eu falei pra moça. Moça, eu comprei aqui... Essa planta, e ela tá sem raiz. Sabe o que ela falou pra mim, pessoal? Às vezes isso acontece mesmo. Você entendeu? Tudo bem? Bom dia. Mas é isso, entendeu? Aí agora, pessoal, aqui já tá praticamente terminado, viu? A obra aqui da frente, pedreiro já terminou tudo. Agora é só dar um tempinho pra pintura. Mas a pintura vai demorar um pouco. Olha aí. Fala sério, não tá legal? Ficou muito bacana a minha florzinha ali, olha. O nome dessa flor eu não sei. Eu sei que ela dá muito no Nordeste. Tá vendo? Eu não sei o nome dela. Ela... Eu vi muito, muito, muito. Tanto que em Cajazeiras... Não, São José de Piranha. Olha aí como ela é linda. São José de Piranha. O cemitério de lá, que é onde que tá meu sogro. Não tem outra planta. É essa aqui. E fica branquinha, branquinha. Você olha de longe, assim, da pista onde a gente passa, de carro. A gente vê o cemitério tudo branquinho. Eu achei a coisa mais linda, né? Aí eu trouxe da casa do primo, do meu esposo. Foi de lá que veio essa relíquia. Aqui em São Paulo eu nunca vi, não, pessoal. Pode ser que tenha, né? Mas eu nunca vi dela, não. Tá vendo? Eu contei, acho que tem quase uns 30 botãozinhos ali, ó. Ela forma um buquê. A coisa mais linda. E é isso aí. Só registrando a minha lindeza ali, ó. Né? Ai, que linda. Fala sério, pessoal. Eu gosto. Eu gosto de planta. Só não tenho mais, que nem eu falo. Eu tô na construção da minha casa. Porque a minha casa não era essa. Eu comprei essa. Troquei, né? A casa que eu tinha. Nessa aqui. E eu comprei ela levantada, só. E eu tô trabalhando nela. Que é a chacrinha, né? Eu comprei, não foi nem por causa da casa, pessoal. Foi por causa do terreno da chacra. Porque a casa não era do jeito que eu queria. Agora que eu tô mexendo, né? E tá ficando muito caro. Entendeu? Mas tô contente. Tá indo devagarzinho, mas tá saindo, né? Tem essa daqui também, tá vendo? Ela... Brotou outra florzinha. O barulho do ônzio é demais, tá vendo? Olha que linda. E ela tá se dando bem, ó. É linda ela, não é, pessoal? É a Exória. Essa daqui é a... São baia de renda, né? Que ele fala. Também é bonita. Eu tenho que preparar um vaso muito bonito pra ela. Que eu vou te pendurar ela. Não vou deixar ela assim. Ganhei também, né? E é isso aí. E tem uma outra aqui que eu ganhei, pessoal. Olha a Naila tomando solzinho ali. Né, Naila? Gosta de um solzinho. Tem essa aqui, pessoal. Que eu não conheço ela. Se alguém souber aí, fala pra mim. Eu ganhei. Ela é tipo uma espécie de trepadeira. Tá vendo? É um tipo de trepadeira que eu não conheço. Ó, se alguém souber... Olha a folha dela como que é. Pôr bem de pertinho, ó. Me fala como que ela chama aí o nome dessa planta. Pra mim, é... Procurar no YouTube o nome e tudo. Como que cuida. Como que faz com ela. A pessoa que me deu, disse que ela é linda. A flor é dela, mas eu não conheço. Diz que é uma trepadeira, né? Olha aí, se alguém souber... Tem essa aqui, ó. Igual eu falei pra vocês. Eu tenho a lilás e tem essa aqui, né? A íris. Linda, né? E é isso aí. Só pra... Falar o meu bom dia pra vocês. E mostrar pra mim. Pra mim, não. Mostrar pra vocês. Pra mim, eu já vejo. Todos os dias. E fico encantada com a minha flor. Mostrar a minha flor paraibana, ó. Tá vendo? E ela dá umas formiguinhas, pessoal. Ó, que eu acho que essa formiguinha aqui abre o botão. Ó o tanto de botão aí. Que abre os botãozinhos, ó. Tá vendo? Aí eu ia tirar a formiga, porque eu fiquei morrendo de medo. Ai, medo das formigas, vai acabar. Não, não é. Depois eu observei assim, fiquei olhando assim. Falei, não, pessoal. Não é que a formiga, ela trabalha pra abrir os botãozinhos. Ó, elas estão trabalhando lá, tá vendo? E elas forçam pra abrir. Tá vendo? Ó o tanto de botãozinho aí, pessoal. Entendeu? É muito lindo, ó. O girassol, eu não sei, não. O que que eu faço com ele, não. Mas acho que ele não vai dar certo, não. Ele vai acabar morrendo, ó. Olha como que ele tá aqui, ó. Tudo seco. Aqui até que tá... Porque isso aqui não pode secar, né, pessoal? Até que tá legal, né? Mas sei não. Já caiu quase todas as florzinhas, ó. Eu ganhei do Diego e da Isa, da minha nora, né? E do meu filho. É... Eles foram comprar o presente do dia das crianças pras crianças e trouxe pra mim. Mas olha aí, pessoal. Parece que já tá morto, né? Quase não tá... Quase não tá... Prestando, ó, esse negócio aí. Mas eu vou deixar, né? Enquanto não... Enquanto não... A vida é a esperança, então vamos... Esperar a vida do bichinho aí, ver se ele não morre. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Tô registrando pra vocês aqui essa lindeza. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Deus abençoe grandemente os que são inscritos. E os que tão chegando, pessoal, seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês também. Tá bom, pessoal? E se inscreve. Comenta. Deixa o joinha. Principalmente ativa o sininho. Pra... Vocês acompanhar... Meus vídeos. Não... Ficar de fora. Todos os vídeos que eu fizer, vocês... Tá acompanhando. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E sei que ele quer. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.